Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros, eu sigo e recebo um tanto E faço os olhos no jogo vestido de lunetas, passado, presente, participo Sendo o mistério do planeta Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto E faço os olhos no jogo vestido de lunetas, passado, presente, participo Sendo o mistério do planeta, o cripto e sem mistério do estópio Que eu passo por sendo ele no que fica em cada um Vou que sigo o meu caminho e no ar que fez, que assistiu Abra um parênteses, não esqueça, independente disso Eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil Que peço e dois molas, mas ando e penso sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola Abre um parênteses, não esqueça, independente de um E a mesma coisa Abre um parênteses, não esqueça, independente de um